Então vamos falar de mais uma vitamina essencial da nossa série vitaminas na gravidez, que é o cálcio. Meninas, o cálcio, vocês vão estar passando muito cálcio através do cordão umbilical para o bebê de vocês, porque eles estão em formação óssea, então eles estão ávidos por cálcio, eles precisam do cálcio. E aí vocês podem ter deficiência de cálcio, então a gente precisa dar esse cálcio para vocês de alguma forma. Ah, doutora, pode se alimentar? Não só pode, como deve, a gente sempre pede. Use o cálcio da alimentação através dos leites, derivados de leite, das verduras verdes escuras, mas às vezes vocês não conseguem consumir a quantidade de cálcio ideal na gravidez. E aí a gente tem que suplementar nesses casos, tá bom? Lembrando que é difícil a gente conseguir a dosagem ideal de cálcio sem o uso de leite ou derivados. A gente tem muitas mulheres com intolerância e aí essas sim também precisam ser suplementadas com cálcio oral, porque ele é importante para a formação óssea do bebê e que vocês podem ter o cálcio diminuído por essa passagem. E aí tem paciente que às vezes quebra dente, tem qualquer queda e quebra o braço, quebra a perna, porque está faltando cálcio no ósseo de vocês. Então todo mundo se alimentando com uma dieta rica em cálcio e as que não conseguem se alimentar, aí a gente faz a suplementação vitamínica, então cada caso é um caso. E meninas, não deixem de seguir o canal, de ativar o sininho, eu peço que vocês compartilhem com o máximo de mulheres que vocês conhecerem, as gravidinhas que siguem lá o grupo do Telegram, o link tá na bio, tá? E o próximo, a próxima vitamina que nós vamos falar é o ômega 3. Tchau, 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 tchau.